Então, gente, olha só que bacana. O intestino, ele é o órgão principal de defesa, por quê? O nosso tecido epitelial, né, esse tecido que revete a nossa pele, ele também revete as mucosas, boca, nariz, olhos e intestino. E é ele que estando bem coladinho do outro, funcionando como deveria funcionar, vai impedir que patógenos, né, leia vírus, bactérias, até mesmo leomitos e outros vermes, entre onde não deveria. E aí, uma coisa que poucas pessoas sabem, é que a gente hoje já descobriu que existe uma ligação entre o cérebro e o intestino, um eixo, cérebro e intestino. E muitas vezes, quando a gente fala em imunidade, as pessoas pensam logo o quê? Vou tomar vitamina C, vou na farmácia comprar vitamina C, vou tomar limão, suco de laranja, por aí vai. E muita gente esquece desse eixo cérebro e intestino. E aí, onde é que vocês entram? Sabe qual é uma das atividades de estilo de vida que mais influencia para que a imunidade fique boa? Quem que se arrisca aí? Qual que é o hábito que mais interfere na imunidade? Que mais deixa a minha imunidade boa? Quem que se arrisca a falar alguma coisa aí? Alimentação, bebe água... Concordo, Antony, nenhuma dessas duas. Me fala aí, Antony, liguei esse microfone. Vamos errar, gente, a gente só aprende a ir errando. Seja sem vergonhas. Beber muita água. Ó, concordo com tudo, tá? Atividade física perfeita, Luzia, perfeita. Perfeita, sono e exercício. Gente, a atividade física, ela é tão potente que alguns estudos muito recentes mostram, por exemplo, que ela tem ação quase semelhante a de alguns medicamentos, né? Quando a gente fala de atividade física, principalmente a galera que gosta, assim, de atividade mais intensa, da musculação, da academia de ginástica, a gente pensa logo na unopena de alguém, intensidade altíssima, pra gerar rompimento das fibras e tal. Mas é que tá. Na imunidade, mais importante do que a intensidade do exercício, é que a pessoa que esteja fazendo esse exercício, ela se sinta bem. Ela sinta bem-estar em fazer esse exercício. E aí que entra, né? Nós aprendemos, quando eu falo nós, eu sou pós-graduada na área de esporte, a gente aprende lá que quanto mais intenso, melhor, né? Melhor são os resultados pro paciente e realmente isso faz muito sentido na maioria das coisas. Mas quando a gente tá falando de imunidade, isso tá muito linkado à saúde e bem-estar. E aí quando a gente fala de bem-estar, não sei se vocês conhecem, mas já se fala muito, já se estuda muito hoje na escala de afetividade, né? A afetividade do cliente de vocês pelo exercício. Se vocês não conhecem, já fica a dica aí pra começar a pesquisar, tá? Quanto maior a afetividade do cliente por exercícios, maior vai ser o engajamento dele, no treinamento que você prescrever pra ele. E maiores serão os benefícios. Inclusive, os outros, né? Como remediação de diabetes e por aí em paz. Considerando que já são oito e um, professor, posso começar a palestra? Professor responsável? Pode! Vamos começar aqui, vamos só fazer uma apresentaçãozinha, porque não para de entrar a gente aqui na sala, né? Direto entrando gente, não... Eita! Direto tocando. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Anderson Teixeira, eu sou diretor do Instituto SEV, aqui de Sobral, no Ceará, e a gente faz eventos na área da educação física, fisioterapia e nutrição. Queria desejar boas-vindas a todos que estão conosco pela primeira vez. Aqui tem muita gente presente que já participou dos nossos eventos, dos nossos cursos, né? Pessoal do Maranhão, já de Piauí, algumas pessoas de Natal, mas principalmente o pessoal do Ceará. Mas sejam bem-vindos ao pessoal dos outros estados, Sergipe, Bahia, pessoal de Minas, né? Que ainda não participaram de alguns eventos nossos, mas sejam todos bem-vindos. A maratona, ela vai ser constituída por seis lives, começando hoje com a professora Érica Paulo, que é nutricionista. Amanhã nós vamos ter a professora Nayane, que é de Recife, né? Com a parte voltada para idosos. Depois nós vamos ter o professor Francilave Andrade, depois nós vamos ter o professor Vitor Salviano, que é fisioterapeuta, é aí do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter no sábado o professor Leonardo Lima, que é de São Paulo, tá bom? E nós vamos ter na sexta-feira o professor Marcelo Tavares, que vai estar falando sobre diástas. Então, assim, só temas bacanas para vocês, professores realmente com bastante qualidade. Então, a gente espera que vocês todos possam aproveitar, tirar suas dúvidas, trocar network. A gente fez um grupo no WhatsApp para que vocês possam se conhecer, né? E estreitar aí relacionamentos, estreitar troca de conhecimento, troca de conteúdo. Eita que não para de chegar, gente. Então, minha nossa. Então, espero que vocês possam aproveitar. Vai ter, sim, certificado. Tem pessoas perguntando, sim, certificado de 20 horas ao final da maratona. Avisem aos amigos de vocês que não conseguiram se inscrever hoje. Posso se inscrever amanhã, tá bom? Hoje a gente teve que parar às 16 horas, porque a gente tinha que mandar um e-mail para vocês. Mas, a partir de amanhã, as inscrições... Abre o editor da live, eu vou colocar as inscrições para quem quiser amanhã. Anderson, eu tenho que me inscrever novamente? Não, você que está inscrito, não precisa se inscrever novamente. Você está inscrito em todas as lives. Eu falo para quem, de repente, não pode se inscrever agora, tá bom? Que ele pode escrever a partir de amanhã, ok? Então, sejam bem-vindos. Professora Erika, muito obrigado por sua participação, tá? Agradeço demais. Vou deixar a senhora livre para poder se apresentar para os meninos, falar um pouco da sua titulação e começar esse tema tão bacana. Olha aí, Larissa Braga, mais uma nossa aí que está em todas as nossas eventos aí. Então, sejam bem-vindos a todos, ok, pessoal? Professora, é com você agora. Obrigada. Então, gente, já batemos uma bola aqui, e falamos da importância do profissional de educação física na imunidade, né? Então, deixa eu me apresentar de novo para quem chegou agora. Eu sou a Erika, sou nutricionista, estou nutricionista, sou ex-engenheira. Mudei de profissão, eu sou de uma família obesa, tive obesidade boa parte da minha vida adulta, até os meus 28 anos. E eu odiava a forma como eu era tratada por profissionais de saúde, principalmente nutricionistas, né? Quando eu consegui eliminar 25 quilos sem passar fome, e sem ter que fazer duas horas de atividade física por dia, e descobri que dá para sentir prazer em fazer uma atividade física, isso mudou, assim, muito, né? Minha visão sobre alimentação, e eu resolvi mudar de profissão, tá? Então, eu vou começar a compartilhar os slides com vocês. Fiquem à vontade para fazer print dos slides, tá bom? Fiquem super à vontade. E vamos começar. Eu não sei se vocês já participaram em reuniões aqui no Google Maps, né? Mas não dá para eu ficar vendo um chat enquanto eu estou fazendo a apresentação, por conta que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma sugestão ou coisa do tipo, liga o microfone e fala, tá bom? Vamos começar, então. Bom, então o tema que me foi solicitado para essa palestra foi como a alimentação pode melhorar a sua imunidade. E aí a gente pensou se abordava numa forma de como ensinar vocês a orientar os pacientes, ou se essa alimentação seria para que vocês incluíssem na alimentação de vocês, né? E o professor pediu que a gente trabalhasse com as duas formas. Então, eu tentei colocar de uma forma bem descritiva para ficar mais fácil vocês encaminharem orientações, porque todo profissional de saúde não só pode, como deve, e tem essa responsabilidade de orientar as pessoas a se alimentar melhor, tá? Existe uma pequena... um pequeno mal entendido, né? Às vezes o professor orienta a alimentação melhor e a galera já vai achando que é dieta. Nutricionista é responsável para escrever dieta, mas qualquer profissional de saúde tem a capacidade de orientar os seus alunos e pacientes a como melhorar a alimentação, contanto que sempre baseada na ciência e evidência, né? E não em achismos. Então, mais uma vez, eu sou a Erika Paula, trabalho com nutrição clínica e nutrição esportiva, sou quase graduada de metabolismo e esporte, capacidade de saúde intestinal, neuronutrição e saúde da mulher. Atendo em Fortaleza, no Maracanã, no Maranguaca e Sandoquitéria. Então, como a gente já conversou sobre o sistema imunológico, também para que vocês não fiquem assim dormindo durante aqui a nossa conversa, eu vou explicar rapidamente, né, sobre o nosso sistema imunológico, que ele acontece de duas formas. A gente tem a ação da imunidade inata e da adaptativa. A inata, ela funciona muito rápido, né? É uma reação aguda. Exemplo, quando a pessoa tem alguma alergia, alguma coisa do tipo, aquela inflamação que acontece é mediada pelo sistema imunológico inata. O adaptativo, ele já vai pegar o motivo pelo qual causou essa reação e gerar dentro da gente uma resposta a ele, uma memória imunológica, para que quando eu tenha acesso àquele patógeno, ou àquela substância que me fez mal, o meu sistema já arme todas as defesas contra ele. Falando de coronavírus, por exemplo, vírus e bactérias, principalmente vírus, o vírus, claro que você tem a primeira reação da inata, né, e logo em seguida você vai ter a imunidade adaptativa funcionando. E aí, por isso que as vacinas funcionam, né? As vacinas são a forma inativa do patógeno para que o nosso corpo possa produzir essa imunidade adaptativa. Então, gente, é importante eu falar para vocês que nenhum alimento de forma isolada é capaz de prevenir ou curar infecções, seja elas causadas por vírus ou bactérias. Por que é importante falar isso? Porque a gente está vivendo a era do nutricionismo, né? De que você toma ali glutamina com água com limão e gratidão e vai dar tudo certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito criterioso no que a gente fala e no que a gente passa a acreditar. Alimento nenhum faz isso. É importante lembrar que uma boa alimentação, ela é influenciando o bom funcionamento de todos os sistemas, incluindo o imunológico. Mas, não sei se onde vocês moram chegou a ter a modinha de sucos, anticoronavírus, shots imunológicos, né? Tiveram profissionais incluídos da área de nutrição e da medicina que foram presos, fazendo terapias para matar o coronavírus. Então, é importante a gente saber que a alimentação, ela dá um suporte apenas, né? Mas ela não vai funcionar sozinha. Então, a gente tem que ter toda uma aliança de estilo de vida para que esse sistema imune funcione bem. E aí, entre os exercícios físicos, né? E como eu falei para vocês, não é aquele exercício físico de altíssima intensidade que eu vou fazer, por exemplo, para uma hipertrofia de um cliente seu. É um exercício físico onde a pessoa se sinta bem, onde o nível de afetividade do exercício dela seja bom. Até porque exercícios de altíssima intensidade, eles têm a característica de baixar a imunidade. Não sei se vocês já passaram por isso na prática, né? Não sei se vocês já são profissionais ou são apenas graduandos, mas se você passa um exercício muito intenso, ou se você já fizer um exercício muito intenso, você acaba ficando com a imunidade, inclusive, mais baixa. É super comum. Eu recebi no consultório, né, pessoas que são sedentárias e que, ah, chega na academia, né, quer fazer tudo, levantar todos os pesos, e eu vou ir um dia fazer tudo que eu não fiz em 10 anos e tal, e aí no outro dia a pessoa está ali gritada. Então, realmente, intensidade alta e imunidade não é uma aliança bem feita, tá? Boa alimentação, que a gente vai conversar aqui um pouco sobre. Hobbies, atividades prazerosas. Tem gente que não consegue ter alguma atividade prazerosa no dia, isso interfere muito no cérebro e na imunidade. Meditação, hoje, é considerada uma das melhores formas de melhorar o sistema imunológico, conviver com pessoas que você gosta, e baixo consumo industrializado. Gente, aí vem uma polêmica, capaz de vocês não gostarem do que eu vou falar aqui. Quando a gente fala de industrializado, a maior parte dos suplementos entram, né? E tem gente que não se liga nisso. Que a galera que é apaixonada por suplementos não lembra que o suplemento é um ultraprocessado. É um industrializado. Não é rico em gordura. A gente não sabe como que funciona direito no corpo, e algumas delas, inclusive, são banidas em outros países, ou, por exemplo, levar o câncer. Vide caramelo 4, caramelo 5, que a gente encontre muito whey protein, sabor cappuccino, sabor Coca-Cola e coisas do tipo, tá bom? É, Erika, tu tá aí dizendo que a pessoa não pode usar whey? Não. Eu tô dizendo que se você usa suplemento, a sua alimentação tem que ser o mais natural possível, pra que a sua cota de suplemento já seja o industrializado, ou que vocês abordem mais os suplementos Clean Label, que são suplementos que têm adoçantes naturais, não contêm corantes artificiais, os corantes são naturais também, e por isso, eles têm o menor prejuízo para o corpo. Então, quando falamos de imunidade, vamos pra boa e velha, vitamina C. Quem nunca, né? Acontece que um dos maiores erros que nós cometemos é suplementar a vitamina C. Gente, é muito difícil a pessoa não conseguir absorver, por dia, a quantidade de vitamina C que ela precisa. Ela é a vitamina mais fácil da gente ter, principalmente nós que moramos no Ceará, tá? Então, por exemplo, você vai lá, compra aquele tubo de redução, achando que tá abalando, e se você, por exemplo, for no seu quintal, né, aqui no Ceará a galera planta muita fruta no quintal, se você for no seu quintal e comer três acerolas, você já bateu a vitamina C que você precisa por dia. Então, se a sua alimentação é baseada em comida de verdade, o que é que é comida de verdade? A comida que a gente sabe o que é e não a que vem em caixinhas e potes, tá? Se você consome frutas, legumes e verduras, você pode ficar tranquilo na sua vida e com certeza você consome a vitamina C que você precisa. Então, a gente tem os alimentos fontes de vitamina C aqui, né, acerola, caju, mamão, kiwi, laranja, tangerina, morango, couve, aquela couve manteiga, sabe, que muita gente põe no suco verde, brócolis, tomate, pimentão amarelo. Então, gente, quem são os campeões de vitamina C? Que se você comer pouquinho, você já de cara bate acerola e caju. Aí deixa eu contar uma coisa bacana pra vocês. A gente pega muitos artigos feitos na Europa, nos Estados Unidos, que são países que têm um investimento maior em pesquisa. E a maioria desses artigos vão referenciar o que? Aquelas frutas vermelhas, cranberry e por aí vai, né? Frutas que não é a nossa realidade. É o que eu encontro muito no meu consultório, e não sei se vocês encontram, mas pode ser que vocês venham a lidar com essa situação. Pessoas daqui querendo investir um dinheiro altíssimo pra ter essas frutas. E quando a gente vai ver, o poder antioxidante dessas frutas, às vezes é menor do que as que nós temos aqui. Como, por exemplo, a acerola e o açaí. A diferença é que nós não temos esses artigos tão divulgados, em revistas tão conhecidas, como a galera que tem dinheiro pra investir nisso. Não é que mora em um país que investe nisso. Então, foca no nosso, tá? O nosso corpo, ele é adaptado às frutas, verduras e legumes da nossa região. Então, sempre falta no que você tem na sua região, que pode ter certeza que você vai conseguir consumir a maioria das vitaminas e minerais. Uma das vitaminas que tem alta deficiência, na maioria das pessoas, é a vitamina E. E ela também é uma das vitaminas que influencia muito fortemente o nosso sistema imunológico. Então, a vitamina E, a gente encontra onde? Principalmente em germem de trigo, que é muito difícil as pessoas tomarem, né? O germem de trigo, pra vocês terem ideia, no consultório, costuma passar desde uma vitamina pra pessoas que tem uma fonte que passa muito severa. Então, não é o nosso comum, não é o nosso normal. Mas é que tá, a gema do ovo, ela também é uma fonte. E hoje em dia, né, todo mundo já perdeu aquele medo do ovo, de que vai aumentar o colesterol e eu vou morrer e tal. Então, a gente só não pode descartar essa gema. Que teve uma época aí que a moda tava, né, de jogar a gema fora e comer só as quadras. Então, a gema do ovo também é importante. Ao longo dos slides, vocês vão ver que vocês vão conseguir muitos nutrientes na gema do ovo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, rapidinho, gente. Então, ampliar o e-mail. Já isso, depende de como você tá avaliando. Porque aqui, pra mim, a tela que tá sendo mostrada, é a tela já de apresentação, que é o máximo onde eu consigo chegar. Então, se tu tiver no teu celular, dá uma olhada se tu clicar em cima da tela que eu tô mostrando, se ela não abre. Tá? É aí, é na... É no teu celular ou no... Pronto? Clica na tela então, Jailson. Porque é a configuração do comércio. Tá? A minha já tá na apresentação maior. Adriana, é melhor supar a fruta pra absorver a vitamina. Você é o que faz, Adriana? Que você conseguir comer. Pois é, gente. Não tem como ampliar o slide acima disso. Eu já tô naquela máxima, tá? É só clicar em cima da telinha que vocês veem. Tu devo fazer quantas intolerâncias em determinados alimentos. América, tu precisa ser mais específico pra eu poder te responder. No meu norte não dá pra ampliar. Gleice, dá uma olhada nas configurações aí do teu médico. Tá bom? Então, gente, vitamina E, voltando aqui, né? Germa de trigo, abacate, que hoje as pessoas estão consumindo mais, né? Você pode comer o abacate tanto doce como salgado. Gema de ovo, nozes, amêndoas, azeite e semente de girassol. As sementes ainda são pouquíssimas utilizadas pela população. E pensa assim comigo, gente. A semente, ela vai virar uma planta. Então, imagina, dentro dela você vai ter uma quantidade de nutrientes gigantes, né? Então, as sementes é uma coisa bacana de colocar na alimentação. Como que você pode incluir essas sementes? Eu passo muito pros meus pacientes, na frigideira, um sal, né? Passa um salzinho ali, esquenta essa semente na frigideira e consome. Mas pode ser em sucos, pode ser em vitaminas, pode ser em granola salgada, tá bom? Vamos lá, gente. Pessoal dos slides, infelizmente, eu não teria que estar aí ao lado de vocês pra poder ajudar. Mas tenta clicar em cima da telinha que tá sendo apresentada aqui, que é a lampia, tá bom? Vitamina A. Qual que é a função da vitamina A no sistema imunológico? Lembra que eu falei pra vocês, antes da gente começar a palestra, que o nosso sistema, o nosso órgão que é o maior órgão do sistema imunológico, é o tecido, é a pele, né? Principalmente o trato gastrointestinal, ele é formado por uma mucosa. A mucosa, gente, do intestino é muito parecida com essa da boca, tá? Então, a nossa mucosa, ela precisa ter uma integridade boa. O que é integridade boa? Ela precisa estar com a célula bem coladinha uma na outra pra impedir que passe coisas que não deveriam ir lá pra nossa corrente sanguínea. Então, a vitamina A, ela faz parte disso. Ela incrementa a integridade da nossa mucosa. E aí, gente, isso aí é principalmente importante pra quem trabalha com idoso. O idoso já tem uma mucosa muito mais eficiente. Então, a vitamina A, ela tem que ter uma visão muito maior em idosos e pessoas que usam prazois. Não é prazois, por aí vai, tá bom? Então, a vitamina A, você tem como fontes fáceis. Cenoura, abóbora, gerimundo, fígado, espinafre, melão, brócolis, mamã, aspargo, pêssego, que não é muito aqui da região do Ceará, né? Mas como tem pessoas de outros estados, pode ser que vocês tenham mais acesso. Batata doce, que é super comum. Tá aqui. Olha a gema de ovo de novo. Manga e tomate. Ou seja, aqueles alimentos ou verdes escuros, bem escuros, ou mais alaranjados, tá bom? Vou te dar uma olhadinha aqui. Uhum. Tô me olhando aqui. A minha dúvida é em relação à substituição. Então, América, aí pra eu te falar sobre isso, eu teria que calcular uma dieta pra ti, entendeu? Trabalhar com substitutivos. Não tem como eu falar numa palestra. Teria que ser uma tabela de substituições. As vitaminas. Existe uma hora específica que ia ter uma melhor absorção? Hora específica, não. Mas o alimento com o qual você come, sim. Exemplo. Quem come carne, né? Vermelha. Com algum molho de queijo, ou leite, ou creme de leite, ou empanado, né? Com aquele queijinho por cima. Você vai acabar atrapalhando a absorção do ferro, da carne vermelha e do cálcio desse queijo e do leite. Porque o cálcio e o ferro, eles são, tem uma afinidade. Então, um vai ligar no outro e você absorve nenhum e o outro, tá? Vanessa, calma que já a gente chega na vitamina D, tá bom? Só um minutinho. Vitamina D, Vanessa, olha só. A vitamina D tem como principal fonte o sol, tá? Então, coloquei aqui as fontes pra vocês saberem. É importante que o profissional de educação física tenha esse conhecimento. Mas a principal fonte de vitamina D é o sol. Então, se você tá exposto ao sol 15 minutos por dia, você já vai ter um aporte de vitamina D muito boa. Agora, olha só, gente, não é exposto ao sol de blusa, de protetor, nem nada do tipo. São 15 minutos realmente exposto com o máximo de pele possível pra que haja a sintetização na vitamina D. Então, seus braços devem estar de fora, suas pernas devem estar de fora, se possível, né? A barriga deve estar de fora também. E aí, a gente tem esses alimentos com os peixes gordos, com o peixe gordos, salmão, atum, peixe gordos, que tem uma camada de gordura um pouco maior. O ovo inteiro, que tem dificuldade de eu, é mais um pódio de plantar de dieta. E com ovo todas. A gente realmente precisa dar exposição ao sol pra ter a quantidade de vitamina D adequada. É, e que eu e essa suplementação de vitamina D, a gente faz ou não faz? Primeiro, se você não passou em médico e não fez a dosagem, não faça. Por quê? Porque ela vai sobrecarregar vários órgãos, tá? Ela vai sobrecarregar. É uma vitamina, toda vitamina e mineral, ela é metabolizada no corpo. Se você toma vitamina D sem prescrição, sem necessidade, você pode ter, sim, uma sobrecarga de órgãos muito importantes. Tá? Primeiro, primeiro passo é fazer uma dosagem. Aí você fala assim, ah, mas eu vi aí um estudo que mostrou que a maior parte da população tem a vitamina D baixa. De fato, isso é verdade. Mas você não sabe se você tem ou não. Ah, por via das dúvidas, toma? Não. Por via das dúvidas, se expõe ao sol, tá? Por via das dúvidas, vai, taca a cara no sol, bota braço e pernas de fora. E se você quiser suplementar, se você tiver com sintomas de falta de vitamina D, como apatia, cansaço extremo, falta de energia, letargia, dores musculares. Ou se você tiver com início de osteopenia, que é o início da osteoporose, aí você procura um médico ou nutricionista, faz a dosagem da vitamina e suplementa. Não suplementa por conta própria, porque na hora que você precisar que o seu fígado, o seu rio, o seu rio, metabolize e outra coisa, pode ser que ele não esteja mais tão ativo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Concordo com meus colegas de aula, está travando a live. Roberlânia, eu acho que é da internet, meu bem. Deixa eu olhar aqui. Melhor horário para ter eficiência e não precisar ser da vitamina D. Adriano, alguns estudos falam que é naquele horário onde o sol está mais forte, né? Digamos assim, entre as 10 e as 15 horas. Alguns, tá? Mas a recomendação geral é que seja naquele horário mais leve, mesmo de bebês. Mas alguns estudos contradizem isso. Obrigada, Ita, por ajudar aqui a galera. Normaço é bom para a absorção de vitamina D ou a credencial? Não existe estudo sobre isso, Américo. Normaço é o calor do sol emanando de volta pra gente, né? O que existe é a associação do sol. Então, se você está exposto no sol 15 minutos com pernas e braços de fora, vai dar tudo certo. Unhas fracas e quebra de cabelo são consequências de deficiência de vitamina D no organismo? O albergue ainda está mais parecido com falta de proteína e vitamina A e biotina também, tá? Quem sabe se pedir... É, gente, ó. Algumas pessoas, principalmente quem mora no interior, deve ter a internet mais lenta. Então, o que é que você que está travando pode fazer? Ou você pode fechar a sua câmera, ou tentar não ficar mudando a tela, tá? Tenta fixar a tela no slide. Rafael, não existe uma recomendação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda um outro dia. Mas existem estudos feitos com mais de 20 ovos e as pessoas ficaram... Não tiveram aumento de colesterol. Isso sempre vai depender do seu estilo de vida e do restante da sua alimentação. Não há como fazer uma prescrição de um alimento sem eu saber o que é que tu come durante o restante do dia e a quantidade industrializada que você come. Hoje a gente já sabe que o colesterol do ovo, ele não vai impactar, né? Nem sempre ele vai impactar no colesterol do sangue que a gente faz aquele exame. Aquele colesterol lá, ele é produzido pelo próprio corpo, que está associado ao excesso de açúcar e gordura. Independente se é gordura ou colesterol ou não, tá? Isso mesmo, depende sempre de... Isso aí, Jair, sempre depende. Porque, por exemplo, triatleta. A galera que corre o Ironman aqui. Meus pacientes que já foram para Ironman, todos têm um colesterol altíssimo. É porque a alimentação está ruim? Não, é porque a pessoa que é triatleta, o corpo, né? A fisiologia dele vai fazer com que ele produza mais colesterol. Então, cada caso é um caso, tá bom? Vamos voltar. Qual os alimentos indicados para pessoas que só têm crise de ansiedade? Nossa, Robson, aí é outra... É outra palestra, tá? Mas muitos do que estão aqui ajudam também. Gleice, eu amo, para quem treina musculação, a creatina. Ela é ineficiente para alguns, para muitas modalidades. Mas para todas as modalidades que requerem explosão, até mesmo corridas de tiro curto, né? A creatina é muito boa. E não tem nada de rim, esses negócios aí não, tá? Eu uso até para idosos, porque ela é muito segura. Vamos lá, então, gente. Gente, alimentos fontes de zinco. Zinco é um dos minerais que a gente tem muita dificuldade de absorver na rotina. Se vocês pegarem todos aqueles suplementos de farmácia, né? Polivitamínicos, que trazem a alegação à imunidade, vocês vão ver que a maior concentração é de zinco. Porque as pessoas têm uma deficiência. O litoral, né? Do Ceará, sei lá, dos estados que vocês estão, que é do litoral, se joga no fruto do mar. Uma, duas vezes na semana, com certeza. Vocês vão ter uma pote de zinco maravilhoso. Mas tem as castanhas, né? Castanhas de caju e castanhas do Pará são riquíssimas, né? Principalmente as do Pará e o zinco. Então, você consumindo aí de 5 a 10 de caju por dia ou de 1 a 1 do Pará, você vai ter uma pote bacana, tá? Assim como todas as lojas de amêndoas. Além de aveia, que é um carboidrato muito legal. Ele tá na rotina. Leite, aí, gente, leite com a gordura. Não adianta ser o leite desmatado, tá? O leite com aquela gordurinha dele. A gema do ovo, mais uma vez. Vocês estão vendo aí? Como a gema do ovo tem muitas vitaminas. Inclusive, alguém que falou aí da unha do cabelo. Inclusive, pra queda de cabelo. Ceda de cabelo tem muito a ver. E unha fraca tem muito a ver. Com baixa consumo de proteína. O que é que a maioria das pessoas fazem? Come proteína em alta quantidade no almoço e no jantar, né? Nosso corpo não vai absorver tudo isso de uma vez. E aí, o restante da alimentação é só com carboidrato. Então, tenta fracionar essa proteína em 4 refeições ao dia. Que aí você já vai notar a queratina da unha ficando mais falecida no cabelo também. Mas também pode ser deficiência de algumas outras vitaminas. Agora, a D, pode ser, pode ser. Mas ela é a que menos é associada com... ...e o produto do mar, espinafre, amendoim e o nosso querido feijão. Lembrando que o feijão também é rico em ferro. O ferro não tem uma ligação assim tão... Ele tem uma formação no sistema imunológico. Mas ele é quem tá fazendo o nosso sangue ali circular, com a hemoglobina, que leva oxigênio. Então, querendo ou não, de uma forma ou outra, acaba que o ferro do feijão também influencia no sistema imunológico. E aí, é importante falar pra vocês que o ferro do feijão, ele vai ser melhor absorvido se você tiver uma fonte de vitamina C junto. Lembra daquele primeiro slide? Então, se você bota aí, por exemplo, espreme um limãozinho por cima do feijão, matou. O ferro vai ser absorvido. Ou se você comeu uma laranja depois, uma tangerinazinha, uma fatia de mamão, você vai conseguir ter uma melhor absorção desse ferro do feijão, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Exatamente, Jair. Deve haver um equilíbrio diário entre ingestão e gasto calórico. Isso sempre tá dependendo do seu objetivo, né? Se você tá querendo aumentar a paesa, essa ingestão alimentar vai ter que ser maior? Tá querendo perder? Vai ter que ser menor? E por aí vai. ZMA ajuda a aumentar a testosterona? Não. É só dinheiro jogado fora igual desse ar. Quantos ovos pra bater uma dose de whey? Eu vou fazer melhor, Adriana. Eu vou te sugerir lá no Instagram, aí que eu falo no outro, pra como substituir o whey. Aí vai ter ovos, vai ter salmão, vai ter proteína vegetal, vai ter um monte de coisa, tá bom? Travou, Grazi? Travou pra mais alguém? Oi, se é pra todo mundo ou foi só pra Grazi? Oi, gente. Então, gente, eu tô vendo vocês se mexendo aqui na tela. Pra mim, tá funcionando normal. Inclusive, a... Professora, pode ser de repente a internet de outras cidades, né, que algum posto tá caindo, tá bom? Mas aqui tá normal, a gente tá monitorando a internet, no momento tá normal. Tem um gravando aqui. Gente, eu não sei se tá gravando. Acho que... Sim, nós estamos gravando a live, tá? Pra todo mundo... Eu tô lendo aqui uma pergunta da Vanessa Caroni. Pronto, resolvido o problema. Ó, mulheres que estão amamentando, podem seguir uma dieta pra ganho de massa muscular? Deixa eu te contar uma coisa. Pode. A dieta pra aumento de massa muscular é uma dieta saudável, baseada em comida, com proteína adequada. Então, pra ficar de boas, tá? Pra alguém que tá amamentando. Não pode tomar suplementos se você não tiver tendo acusões adversas no seu bebê, tá? E sim, o ganho de massa magra, ele vai ser mais difícil. Não significa que você não vá bater. Agora, deixa eu te contar uma coisa, Vanessa. Os últimos estudos, eles mostraram que o treino, ele é mais impactante no ganho de massa magra do que a alimentação, sozinha, tá? Então, se o treino for um treino de intensidade alta, né? Pra hipertrofia, precisa ser intensidade alta. Você vai ter um ganho, tá bom? Pronto, gente. Infelizmente, tá travando pra algumas pessoas, mas eu não posso fazer nada. O professor aqui me falou que vocês vão receber a aula gravada e vocês podem assistir depois, se vocês quiserem, tá bom? Vamos continuar. Falamos de zinco. Agora, vamos falar de selênio. Gente, o alimento principal, fonte de selênio, é a castanha do Pará. Quem mora no Ceará, não vai ter essa deficiência de selênio tão comum. Por quê? Porque o solo aqui do Ceará é muito rico em selênio. Então, acaba que a gente tem alimentos fonte, ou a gente vai ter fonte em outros alimentos. Mas uma castanha do Pará por dia já é suficiente, tá? E castanha do Pará, a gente não pode fazer igual castanha de caju que algumas pessoas comem, como se fosse pipoca. Castanha do Pará é tóxico pro cérebro. Então, evitem comer mais de 3 por dia, tá? Mesmo que vocês fazem mais de 100 quilos, evitem mais de 3 por dia. Ômega 3. Ômega 3. Eu não lembro quem foi que perguntou pra depressão, mas ele também entra num dos nutrientes mais importantes pra quem tem depressão junto com o magnésio, tá bom? Então, ômega 3, ele é encontrado em 1 a 1. Principalmente em peixes gordos. Quem são os peixes gordos? São os peixes que nascem e crescem em água fria. Então, a gente vai ter o salmão, o atum, a sardinha, o arum e a fruta. Então, o mais fácil de encontrar sardinha e atum em lata. É que eu posso comer peixe em lata? Pode, meu Deus. Pode. Pode, sem medo de ser feliz. Agora, vamos entender quais, né? Compra sempre o peixe em conserva de óleo. Por que de óleo, né? Tem uma galera fitness no Alucas. Porque o óleo, ele tem uma capacidade, uma afinidade aos metais presentados que ficam no peixe. Porque, afinal de contas, a gente tá deixando nossos males cada vez mais contaminados. Então, ele vai ter uma capacidade facial com, por exemplo, amacuro e vai jogar o óleo. Então, você usa o peixe em óleo. Descarta todo esse óleo, né? Põe na peneira, espreme ele bem, descarta todo esse óleo. Pode comer esse peixe feliz da vida, pelo menos 3 vezes na semana. É porque você não precisa tomar aquele ômega 3 horrível que está inicialmente, porque vai agotando o peixe, tá? Outra fonte de ômega 3 é a chia e a alinhaça. Mas eles são fontes de ômega 3 vegetal. O poder anti-inflamatório e antioxidante dele é um pouco menor. Mas também é uma fonte, tá bom? Própolis, né? Então, super na moda, mas o própolis, de fato, ele tem uma eficiência no sistema onológico. O própolis, ele é uma mistura de pólen, cedas e resinas que as abelhas produzem. E aí, você vai ter ele em extrato aquoso ou em extrato alcoólico. Em extrato alcoólico, você vai ter os benefícios de uma forma mais concentrada do que o aquoso. Então, as gotinhas por dia variam entre 20 e 40, tá? Dependendo de se você está com alguma inflamação, se você está com alguma coisa, seu histórico, se você tem doença alquimônica, se você vai comprar o aquoso ou o alcoólico. Mas ele é muito bacana de se ter, sim, todos os dias na alimentação, né? É horrível o gosto dele, se você já fumar, muito ruim. Eu sempre passo e tomo com limão, porque o limão tira o gosto muito dele. Mas vale a pena, tá? Testem! Testem! Então, a gente passa aí um mês ou dois tomando própolis todo dia, bem bonitinho pra vocês verem, como a gripe, rinite, sinusite, a gripe vai embora, é difícil a gente gripar, e o nite sinusite acaba tendo muito menos frequência, né, do que sem o própolis. Deixa eu dar uma olhada no bate-papo e pode ser que trave, tá? Gravando, né? Pronto, ó. Viu um livro que a proteína do peixe é melhor absorvida. Seria interessante um consumo diário de peixe pra ver se o peixe. Luiz Eduardo é uma das melhores proteínas que tem, tá? A absorção dela. Gente, quer uma dica pra absorver proteína? Seja do peixe ou do frango ou da vaca? Coma junto com o abacaxi e o mamão. Antes ou depois, tá? O abacaxi e o mamão, eles têm uma enzima, o mamão é a capaína, o abacaxi e a bromelina, que eles vão começar na digestão da proteína antes do intestino. Então, vocês acabam tendo uma boa absorção dela também. Quando eu abro a lata de sardinco, eu tenho muito óleo. Pronto, Ismael. Foi o que eu expliquei, né? Melhor banho de porco ou azeite? Azeite. Todos os estudos científicos falam de azeite. A banho de porco só é utilizada pra fritura de pastel, coxinha ou coisas do tipo. E aí, se você vai comer pastel, coxinha ou coisas do tipo, não importa qual é o óleo que você comeu, porque todos vão ser saturados. Então, escolhe o que o seu paladar prefere, tá? Azeite extra virgem, quando levado a alta temperatura, se torna igual a óleo de cozinha? Isso é mito. Vanessa, se for alta temperatura, é quando eu falo de alta temperatura? É quando eu pego palito de fósforo, boto no óleo e ele acende sozinho. A gente não usa isso na cozinha, a não ser pra fritar pastel. Isso é verdade. Mas pra tudo que a gente faz na cozinha, incluindo o ovo frito, o azeite continua sim, guardando todos os seus... Todos não, né? Boa parte das suas características antioxidantes e compostos fenólicos que fazem bem a alcançação. Tá bom? Adoro. Adoro o que, Raquel? Pastel, né? Vamos voltar aqui. Então, gente. A gente falou do própolis, né? O própolis, ele tá muito mais fácil de encontrar. Antes, ele era bem chatinho pra achar, mas hoje, em qualquer farmácia você acha. E assim, a grande maioria dos própolis alcoólicos, eles são padronizados entre 11% e 13% de concentração. Então, não vai fazer muita diferença se você comprou própolis de 20 reais ou de 60. Vai aumentar um pouquinho a concentração. Mas aí, se você for pensar no custo do exercício, botar uma gotinha a mais, sai mais em conta, tá bom? Então, assim, gente. De todos esses alimentos que a gente conversou, o mais importante não é comer tudo ao mesmo tempo, né? Tem gente que fica desesperada. Ai, meu Deus, eu tenho que comer tudo isso aqui. Tenta pegar pelo menos 5 porções desses alimentos e distribuir durante os seus dias para fazer boas refeições. Porque ninguém vai comer... Não existe alimentação perfeita. Não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Então, tenta pegar o que é mais fácil pra ti, como, por exemplo, o ovo, a cenoura, as castanhas, não sei, né? Pega o que é mais fácil pra ti e coloca na rotina o própolis. Se você nunca tomou, não é só tomar o própolis, né? Vai pegando esses alimentos e colocando aos pouquinhos da sua rotina. Uma estratégia que eu uso bastante no consultório pra melhorar a absorção de nutrientes... Absorção, não. Pra melhorar o consumo de nutrientes é o suco verde. Muita gente chama de detox, mas ele não detoxifica nada, né? Quem detoxifica é o fígado. Mas o suco verde é uma boa forma de colocar vegetais na alimentação das pessoas. Porque no pH, principalmente, as pessoas não comem vegetais, né? A gente não tem a tradição de comer vegetais. Então, é uma forma fácil e gostosa, né? Eu tô deixando aqui uma receita. Mas, meu amor, faça a que você quiser. A que der certo aí na sua casa. Porque você colocando os vegetais dentro do copo e beber, tá ótimo também. Aí, aqui o suco vermelho. Gente, esse suco vermelho também, além de você ter alimentos que vão ajudar no sistema imunológico, ele é legal pra quem corre, tá? Se você trabalha com pessoas que correm ou que são ciclistas, a beterraba, ela tem um poder de melhorar a oxigenação sanguínea. Então, ele é um ótimo pretê. Eu costumo passar bastante pra pacientes que correm, né? Que fazem endurance. E outras formas, né? Você colocar dentro do arroz, dentro das preparações. O importante é que você coma esses vegetais na sua rotina, tá bom? Então, terminamos aqui a apresentação. Agradeço a todos que ficaram até o final. E agora, me deixo ficar à disposição pra tirar a dúvida de vocês, né? Que acho que devem ter ficado aí algumas. Deixa eu ler aqui o que a gente já tem. Roberlânia, o teor das gorduras é o mesmo. Ele pode ser vendido por R$1,99 ou por R$70,99 e dizer que é milagroso, tá? A caloria é a mesma. Mas não é a caloria que influencia. O azeite, ele tem vários compostos que são protetores do coração e anti-inflamatórios. Inclusive, que atua no sistema imônico, como eu mostrei aqui em alguns slides. Já o óleo de coco, até hoje, eu não peguei nenhum artigo que comprove os milhares de benefícios do óleo de coco, a não ser quando se fala em cabelo ou alguns casos específicos pra trabalhar a bactéria. Eu uso óleo de coco em cheio. Preparações doces. Porque você vai fazer um bolo com azeite, meu amigo, ninguém merece. Um bolo de coco livre, né? Então, o óleo de coco, ele vai abrir em preparações doces. Mas ele não é fantástico e nem milagroso. E nem oferece energia de pré-treme. Você quer oferecer energia de pré-treme, você tem um café bem amargo, bem forte, que eu garanto que vai dar energia do mercado no pré-treme. Tá bom? Uso pra fritar frango. Deve tomar todo dia. Adriano, usa estudos que eu vejo sim. Tem gente que dá um tempo, passa um tempinho sem tomar, e quando não é que a imunidade tá assim, mais cadinha, tá ficando meio molenga, volta a tomar. Mas os estudos falam em continuidade. Ismael, verdade. Tem muita gente que segue o método mais difícil da dieta. Aquela dieta que não dá pra manter, mas insiste no jeito mais difícil. Mas só que existe, existe, Ismael. Sabe por que esses métodos ainda existem? Porque a gente ainda tem muito charlatão na área da saúde, né? Na área de vocês deve ter também. Imagino, né? O que é que vocês não veem e fica com ódio na internet. Então, o que que acontece? A pessoa emagrece, ou a pessoa hipertrofia fazendo ciclos hormonais e vai pras redes sociais dizer que foi tudo natural. Né? E aí, infelizmente, ainda tem muita gente incrédula, porque o pessoal acha que as pessoas sempre estão na história de um milagre, né? Então, quando as pessoas veem uma pessoa forte, musculosa, uma pessoa magra, com a barriga tanquinha, falando que não teve cirurgia no caso da pessoa magra, ou que não fez ciclo hormonal, a pessoa, opa, então vou lá que fala, deu certo. Mas, assim, eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu tenho pacientes que usam, né? Eu falo ciclo hormonal, acompanhado por endocrinologista, e eu sempre peço a eles a autorização para mostrar a foto para os outros pacientes para eles entenderem que milagre também existe. Por nada, que bom, gente, que vocês gostaram, viu? Silvani é arroba Erika Paula Nutri. Que bom, que bom. Em relação a anêmicos, qual a alimentação ideal? Américo, ferro, muito ferro. Aí você vai ter aonde? Carnes vermelhas e vegetais verdes escuros. Lembrando que o feijão também tem, né? Mas você precisa absorver junto com a vitamina C. Botar uma laranja, um par de frangirina, para poder... Então, até espremer o limão por cima, né? Para poder você absorver esse ferro. Qual seria a melhor forma de consumir proteína? Hum, ácido úrico. Ítalo. Proteína vegetal, viu? E muito bem calculada. Muito bem calculada. Eu não sei se tu já... Se tu tem ou é algum vencido teu mais idoso que tenha. Mas o ácido úrico, ele está mais associado à inflamação. A proteína, ela aumenta, né? A dosagem. Mas o ácido úrico, normalmente, é uma alimentação muito ruim. Então, primeiro, você vai combater a inflamação. Lembra do ômega 3? Que eu falei? Ele é um dos melhores. Fora o magnésio. Que você pode tacar cheiro verde aí na comida da galera e que já vai resolver. Então, você trabalha primeiro a inflamação, né? Muita fruta, muito legume, muita verdura. E só depois é que você vai pensar na proteína. Então, assim, se essa pessoa que tu tá falando tem ácido úrico alto, é nova, não tem nenhuma outra doença, tem que trabalhar com proteína vegetal. Principalmente com suplementação de proteína vegetal. se a pessoa estiver buscando hipertrofia. Aí, então, eu vou te falar uma coisa. Eu já experimentei umas 10 marcas de proteína vegetal e é horrível. Meu Deus, que coisa ruim, tá? Mas se a pessoa quiser muito, eu gosto de aprender atleta, porque atleta comer até pedra, né? Se a pessoa quiser muito, vai dar certo, viu? Mondraga, eu consigo o seu slide? Olha, Mondraga, eu não sei se eu vou disponibilizar 100% do slide, porque eu já dei aula, aí teve gente bonitinha que pegou o meu slide e apresentou como se fosse delas. Mas, eu posso fazer um listinha com os alimentos dele, tá bom? Aí, eu entrego para o professor da faculdade e ele disponibiliza para você. Que bom, Luzia, Grazi, quando eu era mais nova, eu tomava um suco de berinjela com laranja no intuito de detox. Não existe detox, Grazi. Eu sinto lhe dizer, mas quem fazia o serviço era o fígado. Olha, não sei se é bom, berinjela com laranja eu não tomaria não. Eu comeria a berinjela refogada e comeria a laranja ou o suco de laranja separado. Juntos. Vai do paladar, se tu gostas, quem sou eu para dizer que não presta. Pode falar. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Mantém-se, viu, Antônia? A vitamina C, ela se perde na luz. Então, por isso que os... Não, vou falar um negócio na davela, a vitamina E também. Por isso que os vidros de azeite são escuros. Mas falando da vitamina C, é quando está exposta à luz. Então, se tu só congela, mó limpeza, viu? Amanda? Verdade, verdade. Se vocês falam verdade, mas eu não sei o que. Dizem que cozinhar a verdura reduz as vitaminas. Sempre reduz. Grazi, tirou da terra, reduz. Não significa que tu não vai ter os benefícios, entende? As vitaminas são muito frágeis. Então, na hora que a gente colhe, você já tem uma perda ali. Mas a perda não é tão significante que não vai fazer o efeito na sua alimentação. Nós, nutricionistas, nos baseamos onde para dizer que alimento X tem isso ou aquilo? Nas tabelas de composição, que são feitas com alimentos de supermercado, igual nós compramos, né? São as que são refogadas. Por exemplo, quando o nutricionista bota lá na tua dieta, sei lá, berinjela refogada, ele vai usar as informações do alimento refogado. Então, ele já considera essa perda. Mas eu vou ser muito sincera contigo, Grazi. se tu comer 400 gramas de vegetais por dia, seja cru, refogado, cozido, fruta, legumes, verduras, tu já vai ter vitamina e mineral pra caramba, tá bom? Por nada, gente. Uns slides. Pronto, gente, eu não prometo o slide do jeito que eu apresentei aqui. Bem, eu vou olhar como é que está essa apresentação, vai tendendo até a idade boa, tá bom? Vou só olhar se não tem nada muito particular. Vou botar as fontes, né, aí eu disponibilizo pra vocês. O leite normal é o leite de soja. O leite de soja não vai ter a mesma quantidade de cálcio, mas tirando isso, não é leite, né, a gente chama bebida vegetal, é uma coisa completamente diferente, os nutrientes são bem diferentes. Mas se você gosta e se está te fazendo bem, só se joga. Agora, existe um mito que eu não sei bem se é mito, porque alguns estudos diz que é, alguns estudos diz que não, é professor diz que é, professor diz que não, então eu realmente não sei te dizer, mas existe um... ... diminui a hipertrofia, tá? Que bom, gente, que vocês gostaram. No vapor, sim, Carolina, no vapor é melhor do que cozido em água, viu, meu bem? Mas se tu usasse água pra fazer alguma coisa, também vai dar tudo certo. Eu gosto muito no fogo também. Que bom, gente, que vocês gostaram. Já é o seu trabalho com isso, desmistificação. Não sei se eu tava aqui no começo, eu saí da obesidade pro não prender alguém, sabe? Eu fiquei aquelas meninas de fogo, fosse pra duas horas de treino por dia e no final de semana treinando também, levava minha marmita pro beach park, pro casamento, não sei o quê. Aí eu vi que a vida não é bem assim, tá? Em respeito a todo mundo que tem suas decisões. e desde então eu tô trabalhando com desmistificação, como eu estudo muito, né? Eu gosto muito de estudar. Eu sempre tô me atualizando com o artigo científico justamente pra ter mais segurança e não falar besteira pra vocês. Relacionamento da pandemia. América, em relação ao exercício, eu vou pedir pra tu falar com alguns colegas aqui que são profissionais de educação física maravilhosos e vão poder ajudar, tá bom? Em relação à alimentação, bota em prática o que eu acabei já tá aqui, que é melhor, tá? Então, tem isso aí também, Flávia, que tem que ser desfiado com a mão, porque com a faca você aumenta a oxidação, mas se você cortar com a faca e comer logo em seguida, temperar ela ali com limãozinho e tal, ela vai dar tudo isso também. Ácido úrico. Roger, o ideal é trabalhar a inflamação. Aí você tem que baixar a carne vermelha, porque a carne vermelha é muito inflamatória, tá? E dependendo do ácido úrico, você tem que fazer que retirar totalmente a carne, mas você principalmente tem que trabalhar a inflamação. O que eu falei aqui foi do ômega 3, que tá na palestra, né? E do magnésio, que não tá na palestra, mas vegetais verdes escuros, e ele é muito concentrado em salsínico e cebolinha. Então, se tu gosta de cheiro verde, enche o prato que vai ter bastante... Agora, a dietética teria que ter outro momento. Pronto. Gente, jejum intermitente. Ivan, isso aí teria que ser também outra palestra, porque existe dois milhares de tipos de técnicas pra fazer. Várias de pessoa pra pessoa, de idade pra idade, de sexo pra sexo, do que a pessoa come. Exercício físico é tanta coisa que não dá pra explicar aqui em cinco minutinhos, não. Gleice, eu treino muito pesado no ciclo de dieta. É normal sentir muita fome, mesmo assim, mulher, tá abençoada por Deus. Essa fome que tu sente é que o seu metabolismo tá aceleradíssimo, querendo tudo, maravilhoso, com tudo no lugar. Só agradece, porque o seu metabolismo tá excelente, viu, Gleice? Então, continua comendo, tá? Se isso é o que tu quer, né? Se tu tá querendo emagrecer, aí o negócio fica mais chato mesmo. Minhas proteínas são... Pois é, Gleice, eita, tu tem que ter a dieta bem regradinha, então, pra não perder peso, né? Carboidrato, essa gordura, ajuda muito, viu? Não vai só nas proteínas, não. Gente, eu acho que é isso, né? Tiramos todas as dúvidas, mas eu queria agradecer muito vocês por terem ficado aqui até o final, achei muito legal. Segunda vez, eu normalmente só dou aula, palestra, tá nutricionista. É a segunda que eu dou pra educadores físicos, eu acho muito legal. Dica, conversa com os nutricionistas, minha gente, estudarem de vocês, peguem ele pelo braço, expliquem o que é RN, expliquem o que é VO2 máximo, conversa sobre a dieta. Não diz pra ele como que tem que ser a dieta, né? Fala sobre o treino da pessoa, porque aí vocês vão ver o resultado da galera, dos clientes de vocês. É muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Hum, te treinar e se te vestir. Não, Roberta, isso aí se chama intensidade, ou então pressão baixa, tanto não como é o açúcar, viu? Pois é isso, minha gente, muito obrigada a todos. O professor vai falar alguma coisa antes da gente pirar e partir? Vou, vou sim, tá bom? A Erika. Pessoal, boa noite. Como a Erika falou, ela vai me passar o material dela, pra que a gente possa estar disponibilizando aí o que é que ela vai passar. Nós vamos colocar no nosso site e nós vamos transferir o link pra vocês, pra que vocês possam baixar, tá bom? Assim como a aula que está sendo gravada, ela também vai ser disponibilizada pra vocês, a gente vai mandar o link de acesso, tudo bem bonitinho, pra que vocês possam, é ter acesso a tudo isso, tá bom? Hoje foi nosso primeiro dia, amanhã nós vamos ter a professora Nayane Pinheiro, de Recife, da Universidade Federal Rural de Recife, tá bom? Com vocês, falando a temática voltada para atenção ao idoso, né? Como trabalhar essa atenção ao idoso nesse momento de pandemia? Como é que a gente pode passar por isso de uma forma menos traumática? Então, uma palestra, uma live também super interessante, para quem gosta de trabalhar com idoso, tá? Uma área que só cresce, uma área de nicho, quando eu falo aula de nicho, é porque os nichos têm crescido muito, então, não vamos ser profissionais rambo que atiram para todo lado, mas sim profissionais de nicho. Então, convido a todos vocês que passem para os amigos, tá? Que, que dão a trabalhar com idosos, que amanhã nós vamos ter uma aula super bacana com a professora Nayane, ela vai disponibilizar também uma cartilha que ela fez na universidade para vocês, uma cartilha com tudo sobre idoso, sobre a parte do COVID, pandemia, então, muito bacana, é isso, para que vocês possam ter esse conteúdo para vocês, ok? E aplicar nas aulas de vocês. Então, professora, muito obrigado pela sua participação, gostei demais, vi que os alunos gostaram, né? Demais aí da sua, na sua aula, parabéns, Érica, agradeço ao meu amigo Demetrios, que ele indicou, tá bom? Vou agradecer ele pessoalmente, e aí, pessoal, nós vamos sinalizando por aqui, e mais uma coisinha, por gentileza, passem aos amigos o endereço, que ainda dá para fazer a inscrição para as lives de terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Se preparem, que amanhã a Nayane tem muito conteúdo para trazer para vocês, ok? Pessoal, um grande abraço, e quem perguntou se o polo está aberto, o polo vai funcionar, voltar a funcionar no final de agosto, tá? A pandemia está melhorando, e nós vamos ter as aulas presenciais voltando aí no final de agosto, ou começo de setembro, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço a todos, e, como disse aí, até amanhã. Érica, muito obrigado. Pode botar lá, que eu sigo vocês de volta, me sigam aí, arroba instituto7, que eu sigo vocês de volta, e quem não tiver o link ainda do grupo do WhatsApp, manda aí, que eu vou mandar para vocês, ok? Boa noite, pessoal. amanhã tem mais. Tem, tem lista de frequência sim, Rafael, a gente está fazendo, monitorando por quem entra e quem sai, é uma lista automática. Obrigado, Jailson, obrigado, Micaele, obrigado, Suelen, Gleis Kelly, Mondragon, Carlos Arvos, obrigado a todos, a presença de todos vocês, tá? Robert Lânio, Ismael, Roger, Robson, pode se preparar, que amanhã tem mais, de Assis, Rogens, que bom que gostaram, que bom que foi top, hoje, que amanhã ainda mais, hein? Vai ser uma semana toda de muito aprendizado, de muita intensidade, ok, pessoal? Obrigado, Mondragon, agradeço demais sua participação, valeu, Samuel, até amanhã, valeu, Jefferson. Tem muita mensagem aqui, ah, que bom, galera, tudo gostando, bacana, maravilha. Tchau, 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 Obrigado. Obrigado.